Eu tô com um dos maiores sonhos da minha vida, que é o celular de Luiz Ambiel estar na minha posse e eu vou me passar por você nas suas redes sociais. Você tá solteira, casada, namorando? O que você tá fazendo? Solteira. Você tá namorando com o Cartolouco? Não. Como é que é a sua relação com ele? De carinho, de amizade... Lucas Strachbo? É, ele. Ele tá em Resende, né? Tá lá, tá jogando lá e tal. Saudades. Estou em Resende também, sem calcinha. Tadinho do menino. Partiu. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Você ficou com o pai da Anitta? Fala a verdade. Você ficou? Não, não. Qual o nome dele aqui? Pai Nito. Posso dar uma olhada nas fotos? Pode. Não tem? Se a gente ver a biluga do pai da Anitta, cara, a gente tem o melhor programa do Brasil. Ai, meu Deus! Ok, ok! Ok, ok! Boa! Tá bom pra cacete. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos postar uma foto. Jesus, você vai postar no meu Instagram? Vamos. Tudo começou com uma postagem. Ele curtiu uma postagem minha. De lá pra cá, muitas banheiras. Jesus amado. Arroba pai Nito. Eu te amo, bebê. Enfim, juntos, né? Enfim, juntos e sós. Cadê minha filhota, Anitta? Cadê minha filhota, Anitta? Marca ela. Compartilhar. E foi para 600 mil seguidores e todas as páginas de fofoca do Brasil, senhoras e senhores. Ele vai falar, Luiz, enlouqueceu. Vou mandar uma mensagem pra ele. Tamo namorando, tá? Pra ele ficar sabendo. Até que, enfim, aceitei seu pedido de namoro. Passa em casa às nove. Leva a Brownie. Deixa eu mandar uma mensagem pra Anitta. Você mandou um TV e me anima e a Anitta cagou pra você. A maior ignorada da história. Vou escrever aqui, ó. Oi, filhota. Você que criou esse webbully? Sim. Quantas amizades você já perdeu? Ah, acho que todas. Mas vamos lá. Aqui, ó. Ana Paula de Arista. Não, a menina trabalha comigo. Ah, mas é legal falar. Pelo amor de Deus, não limpa meu vibrador. Você tá maluco? Peraí, quem é RG? Tá indo lá? Oi, tudo bem? Da quem? Da Globo.com. Já começou. Já começou. O cara quer saber se você tá namorando o pai Nito. Confirmado. Eu assumi. Tô apaixonada. Anitta tá comigo. Agasou. E como tá a relação com a gente? Ela tá compondo pro novo álbum. Com Wesley Escofadão. Gente. O cara já tá dando naquem. Ana Paula, oi. A de Arista. Tô com o pai Nito. Ai, não. Oi, Luísa. Não entendi o que você tá falando. O quê? Não limpar o quê? Não, sério. Não entendi. O que eu limpei que não era pra ter limpado aí. Pelo amor de Deus. Peraí, onde você colocou meu vibrador? Meu Deus, tadinha. Não peguei. Eu queria te presentear. Não, Melha, Elis, não. Caraca. Fez uma cara de... O gato louco. Responde. Vai, vamos ver. Meu Deus. O que você vai falar? Eu te amo demais. Percebi agora. Ih, Ana Paula tá ligando. Vai, liga. Vai, atende, atende. Atende, atende. Alô? Oi. Oi, Ana Paula. É o pai Nito. Tudo bem? Tudo. Imagina. Diga. Eu queria falar com a Luísa. Ah, a Luísa tá no banho. Acabamos de ir. De dar uma. Ai, senhor. Tá bom. Depois eu falo com ela. Mas deixa eu perguntar. Você, o negócio... A Luísa tava desesperada com o negócio do vibrador lá. Você sabe se guardou ou tá por aí na sala? Porque os cachorro lambe é um problema. Não, porque os cachorro lambe, né? Ai, quando lambe, fica um problema só. Depois, porque ela tá preocupada do cachorro lamber o vibrador, aí fica aquela situação delicada, né? Não, não. Não peguei. Não peguei mesmo. Tá certo. Ela tá mandando uns mensagens pra mim e eu não tô entendendo nada. Tá bom. Obrigado. Um beijo pra você. Imagina. Tchau, tchau. Cara, o menino tá mandando várias mensagens. Vem caçar sabonete comigo aqui também, vem. Vamos. Seja piscinando aqui e me afoga, Luísa. Me afoga. Me afoga. Mano, eu vou pegar isso daqui, eu vou botar esse vídeo aqui do Cartolouco no seu story. Um estrangedor. Vem caçar sabonete comigo aqui também. Olha que moleque ridículo. Vamos. Seja piscinando aqui e me afoga, Luísa. Me afoga. Pronto. Foi pra todos. Tadinho. O que é cabaré, Dambiel? É seu fã-clube? Não, não mexe com o cabaré. Deixa o cabaré quieto. Ah, a galera tá acreditando. Eu tô passando mal socorro, o pai mito. Meninas. Não, põe aí. Tô namorando. Jesus, socorro, o pai mito. Mano! Você tem o contato da galera da fazenda? Biel? Não, Biel não tenho. Aquele putinho mudou, não me deu o novo. Peraí. Você não me deu seu telefone. Postura lamentável. Chama a Carol, narizinho. Ela responde mais rápido. Carol, narizinho. É. Carol, Carolzinha aí. Te mandou um áudio, você cagou também, né? Vamos jogar real. Pode ouvir o áudio dela, pode ouvir. Eu já até agora aqui, conversando com o Ju. Agora que a gente tá indo embora. Acordou agora, né? Eles foram malhar e me chamaram. Acordei agora. Pelo amor de Deus, eu tomei um sedativo e fiquei quatro dias dormindo. Nossa. Você tá aí com cedilha. Você tem o contato da Anitta? Não. Eu vou mandar uma mensagem. Tá aqui, ó. Salva. Anitta, não. Agora, agora, a minha síncope vai me pegar. Luiz Ambiel aqui. Reunião de família hoje às 10. Notícias. Luiz Ambiel assume romance com o pai de Anitta. Muitas banheiras. Atriz e modelos surpreendentes aqui duas apostas falando. Peraí. Ai, c***. É uma trollagem, Luiz, porque vimos que você tá em São Paulo e safadão no México. E pai de Anitta, Miami. Ai, tá vendo? Estamos pelo Zoom. Tchau, tchau, tchau.